Música 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 Alô Quem é? Música Ai, caralho Ô, meu irmão, que chatice, velho Ô, caralho, velho, quem foi que passou meu telefone pra você? Porra, vai se fuder, velho Irmão, não quero te encontrar não, velho Não te atendi no celular porque eu não quero falar, caralho Ô, meu irmão, você é inconveniente pra caralho, velho Porra, você não paga o que deve, velho Porra, eu convidei uma parada com você, velho Foi aí, você não me paga? Vai tomar no teu cu, meu irmão Vai bater uma punheta, vai, vai se masturbar, vai fazer o que você quiser, velho Tô aqui, não sou seu namoradinho não, velho Ó Ó Ó Eu faço Eu faço, mas, ó Quero grana, meu irmão Quatrocentos Você paga já o de antes Você paga o de hoje Ó, cara Vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou Você me conhece, cara Vacilou Não vacilou, meu irmão, não acerto Eu vou cobrir Tá Ó, meu irmão, pagando Eu te encho de pancada Enferma Enferma o pau todo na sua garganta Se você for assim Até você fomentar, seu filho da puta Mais uma pista de medo Tá, tá, eu faço aí Faço, eu faço pra você, quer dizer Não, não Olha Tá vacilando Minha mulher tá chegando Sai fora, meu irmão Você já tem meu telefone Porra Você quer vir na minha casa Você tá Você tá tramando contra mim, seu desgraçado Você quer armar contra minha Vai se fuder, velho Eu vou aí Eu vou aí, velho Não, daqui uma hora Tá 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 Tchau